E a gente continua com as notícias policiais porque a Polícia Civil instaurou um inquérito policial para apurar a morte de um homem de 36 anos no distrito de Serra dos Dourados. O corpo foi encontrado em uma lagoa na madrugada de domingo. Oi Natália, a respeito da morte de um homem na lagoa de uma chácara no distrito de Serra dos Dourados, conforme a gente informou ontem no P Notícias, a Polícia Civil afirmou que já instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias dessa morte e também eventuais responsabilidades criminais. Segundo a Polícia Civil, já foram identificados os organizadores da festa onde esse homem estava e também testemunha dos fatos e essas pessoas serão intimadas para prestar esclarecimentos. O resultado do laudo de necropsia ainda é aguardado para a definição da causa da morte, que a princípio é por afogamento. A Polícia Civil esclarece que o objetivo da investigação é apurar o contexto dos fatos e identificar se esse homem realmente foi vítima de afogamento e se houve alguma conduta criminosa. O homem foi identificado como Marcelo Veríssimo Vasque da Silveira. Ele tinha 36 anos e era morador do conjunto Ouro Branco aqui de Umuarama.